Sim, 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 é mais ca indem Sim, 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 sim Fui, 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 fui Agora eu sei e vou dar a swing Fui, 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 fui É pra isso, eu sei Fui, fui, fui Agora eu sei e vou dar a swing Fui, 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 fui. Fui, 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 fui Fui, 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 fui Uma, ela foi Uma, ela foi Uma, ela foi Fui, foi, fui Uma, ela foi Uma disorder Fui, fui, fui Sina uma, ela É uma ilha É 박ada Fui, fui, fui Faça Meu amor É só Tوقi Taha Fui, fui Fui Thats Tchau, tchau. Tchau. Tchau.